Fala galerinha do canal, trazendo mais um vídeo pra vocês de trollagem. Qual vai ser o vídeo de hoje? O vídeo de hoje vai ser A minha esposa está chegando do trabalho E eu vou me esconder aqui debaixo do carro E ela vai passar aqui pelo meio E aí quando ela passar eu vou tentar tocar nela Pra ela tomar um susto Ela é muito medrosa Então a trollagem vai ser essa Aquele que não é inscrito no canal Se inscreve, deixa o like, comenta e compartilha Beleza? Vou me posicionar aqui a câmera e deixar escondido pra ela não ver Beleza? Aguarde aí o susto, beleza? Valeu! Fui! 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 Que susto! Menino! Tem quanto tempo que tu tá esperando? Eu vou aqui Eu vou aqui Tá assustou? É pra mim que eu tô uma doida É galerinha, peguei mais uma vez no susto Deixa o like aí E... Tchau! 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 Tchau, tchau.